Olá amigos e amigas do esporte. Sábado acontece a terceira rodada do campeonato tocantinense e esse é o palco de mais um duelo. É o Esporte Clube Guaraí em busca da sua primeira vitória. Do outro lado vem a equipe do Miranorte tentando se encontrar no campeonato depois da derrota para o time do Araguaia. Jogo de seis pontos e esse aqui é o palco. Convido a você. Esporte Ativa vai estar transmitindo esse jogo para todo o Brasil. Se inscreva e venha junto com a gente.